Fala, lerada! Oi, gente! É, a gente tá aqui hoje pra destinar um pouco de ódio, né? Sim, esquadrão suicida. Foi uma bosta. Horrível! Valeu, gente. Até mais. Falou! Cara, que filme ruim! Meu Deus do céu! Minha expectativa já era ruim. Piorou ainda mais. Eu não tinha expectativa sobre o filme, eu não conheço a obra original e achei um lixo. Cara, sério, foi uma das piores retratações de uma super equipe no cinema ever. Gente, um filme que apresentou um grupo de soldados... Vilões que estavam ali... Não, conheço não. Gente, um filme que me apresentou um bando de vilão sem nenhuma proposta pra estarem juntos, a não ser a bomba na cabeça deles, que também foi bem... Eles não tinham motivação. Foi mal estourado o negócio da bomba. Não, eles não tinham motivação, eles não tinham nenhum entrosamento. Entrou um entrosamento forçado. Sabe? Tipo, a Arlequina, que você vê que é aquele personagem mais... Que se deu mais louco. Ela não fez nada de louco. É que não tem personalidade naquele filme. Não tem, eles são dos personagens, tem mote, a apresentação deles é fraca. Vim com a apresentação do Capitão Maranhão é muito legal, porque a vibe é o Flash. Mas é sério, não existe construção, nem de personagem, nem de roteiro, nem de história, nem de porra nenhuma. Quando você descobre o que eles estavam indo salvar na cidade... Mano, me deu muito ódio daqui. Não, e aquela magia, porra, personagem bosta, que nada a ver. E a magia é um personagem tão legal nos quadrinhos, cara. E foi tão mal explorado, tão mal utilizado. Mas eu quero só destacar uma coisa. Coringa. Destacar? É, porque ele não teve destaque no filme. É verdade, destaca aí. Aqui, pelo menos, ele vai ter destaque. Não, o marketing que foi feito em cima do filme era... Coringa é o cara, Coringa é seus amigos, Coringa e o resto. As notícias que saíam antes do filme eram... Jared Leto matou um rato e mandou pra equipe. Jared Leto esfaqueou. Você tá exagerando já, calma, calma. Achou que eu tava brincando? Fez parecer que o Jared Leto era estrela e só ele ia importar no filme. Para melhor, ele fez parecer que ele era um demônio. E que o Coringa dele ia ser demoníaco. O Coringa dele foi romântico. O Coringa dele foi um gangster perdido. Romântico. Não, isso me faz lembrar que, mano, o casal Coringa e a Arlequina... Não existe casal. No quadrinho, a gente já sabe que é um relacionamento abusivo, que o cara tentou matar ela 300 milhões de vezes, e que por alguma razão as pessoas ficam romantizando isso. Deixa eu fazer um adendo aqui. Tem um cara, um cara aí, chamado Bruce Tyn. Reza a lenda que ele criou a Arlequina. É na série animada do Batman. Quando ele criou a Arlequina, foi pra ela ter um relacionamento abusivo. Ele disse isso. Ele disse. Ele, o criador. Você, Zé Bostinha, Zé Cueca. Maria, Maria Bostinha, Maria Cueca. É, que mal saiu dos coelhos. Vem romantizar essa relação. Não, sério, você, minha amiga, que está assistindo o vídeo, se você acha que o romance da sua vida vai acontecer com o Coringa, eu quero que você se foda. Vai se tratar, você tem altos problemas de autoestima. Isso também o filme matou, porque, de repente, eles têm um bom relacionamento com o Coringa. O Coringa jamais se sacacaria pra salvar a Arlequina daquele jeito. Mano, não, é verdade. Não, é a cena do Coringa, né, no filme. É, nossa, grande bosta, tudo aquilo lá. Sério, aquele filme é terrível. Ele é ruim do começo ao fim. E aí você tem o protagonista, o protagonista mesmo, que é o Pistoleiro. Não, assim, a gente tem boas atuações. A gente tem boas atuações. O Will Smith como pistoleiro, ele está bem. Ele até tenta salvar o filme. A Viola Davis como Amanda Waller está excelente. Ela tenta salvar o filme. Mas é bem difícil você salvar um filme ruim, com um roteiro ruim, com uma direção horrível. O problema do filme mesmo é o filme. É, o filme não teve uma construção. A direção foi horrível. Ele até tem uma fotografia que eu achei legal a fotografia do filme. Ele tem um balanceamento entre cor e sombra, que eu particularmente achei legal. E só. Não, eu esperava mais, né. A gente viu aqueles trailers que apresentavam um filme que explorar esse lado meio vilão, meio cômico das coisas. Esperavam os vilões fazendo coisas de vilões. Tentando escapar, por exemplo, da bomba na cabeça. O filme não foi nem engraçado, não foi nem sombrio como ele tentou ser. Ele falhou em todos os aspectos que ele tentou seguir. Cara, eu não consegui vir naquele filme. Não, nem eu. Foi terrível, foi uma bosta. E no final acabou, tipo, Cavaleiros do Zodíaco. Nós vencemos pela força da amizade. Tipo, porra, você... Cadeira! Nem tínhamos motivação para serem amigos e de repente vocês vencem pela força da amizade. Vai se fuder, né, gente? Por favor. A gente odiou o filme, a gente achou o filme uma bosta. E numa escala Dragon Ball Evolution, ele tirou 7.5, na minha opinião. Nossa. Só tem os personagens lá, cara. Não tem mais nada. Tem filmes que a gente assistiu que nem os personagens. É verdade, ok? Beleza. Tchau, gente. É isso aí. Falou.